É galera, não tem o que fazer não o pesqueiro de tilapão Esse chegou aqui agora, olha o Dessa aí na contenção Olha o Nando Olha o Dênilson, fala comigo Vamos? Como é que tá? Vamos começar a sortura aqui E esse pesadinho hoje não é Dessa? Graças a Deus Vamos pesar o peixinho aí 500 quilos pra água aí rapaziada Vamos que vamos, pesqueiro de tilapão Vamos lá tomar Transparência aí galera Balanço aí pra zerar Tá zeradinho e vamos começar a sortura aí Bora pra cá galera Olha aí como é que tá o pesqueirão Bora pra cá que a noturno vai dar boa E amanhã vai dar bom também Que chama? Isso aí rapaziada É isso aí galera Olá Luizão, olha o chapeuzão do bicho Opa É nóis Aí ele aí Peixe pra água Pesca Tenha vontade Chama Tchau 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 Tchau